Boa noite, pessoal. Boa noite, Andréa. Boa noite a todos, a todas que estão aqui conosco hoje. Voltamos, espero que todos vocês estejam bem na medida do possível, né? Então, desejo que todo mundo esteja bem, esteja em casa, quem puder fique em casa. Aquelas recomendações de sempre, né? Hoje, gente, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai ver se consegue terminar o ponto 9 e começar o 10. Agora, eu garanto terminar o ponto 9, eu não garanto terminar o ponto 10. Mas se preocupe não que a turma de vocês está tranquila, está bem posicionada. A turma de vocês está em dia com o assunto, até porque é segunda-feira, né? Então, a gente não tem muita preocupação em relação à medida da matéria, não. Se a gente conseguir terminar o ponto 9... Aliás, se conseguir terminar, termina. Não sei se vai conseguir começar o 10. Começar o 10, só uma parte... O 10, na verdade, é... Assim, para o estudo da disciplina e também para o ponto de vista pragmático, para o AB, o ponto mais importante da segunda unidade é o 10. Por quê? No ponto 10, a gente vai estudar a lei de imigração. E a lei de imigração tem sido muito cobrada em concurso, na OAB. Quem está fazendo a OAB está vendo. Então, ela é bastante importante, bastante importante estudar a lei de imigração. E a lei de imigração, ela foi criticada. E vocês sabem que a maioria da diretoria da OAB nacional, ou mesmo os níveis estadual e subseccional, eles têm uma postura até, em relação a vários aspectos, uma postura um pouco, assim, de confronto em relação ao governo, nesse sentido, de crítica, né? Porque a lei de imigração foi muito criticada. Então, eu até falei isso naquele aulano da OAB, e os alunos foram batatas, caiu na OAB a questão da lei de imigração. Então, percebam, pessoal, a lei de imigração virou aqueles assuntos da moda, sabe? Então, por isso que o ponto 10 é tão importante, assim. Não é que nem o ponto... O ponto 4 é o ponto mais importante da primeira unidade que é tratado. Ali você tem a base da disciplina, né? E o ponto 2 também, que tem aquele negócio de humanismo, dualismo, etc. Mas, aqui para a gente... Aqui para a gente, na segunda unidade, em termos de assuntos, sim. Qual é o assunto, assim, que eu tenho que saber mais? Porque pode cair a OAB, pode cair no concurso, é a lei de imigração. Tá certo? E, assim, poucos autores estão atualizados por questão da lei de imigração. O melhor, que está mais atualizado, que fez um capítulo falando sobre isso, foi o Valério Monsuoli, né? Rezeca ainda não atualizou. E eu não me recordo agora se Paulo Borla Casela atualizou o livro de Deobranda Cioli. Porque quem atualiza o livro de Deobranda Cioli é Paulo Borla Casela, da USP. Posso até dar uma olhada aqui. Fácil, fácil. Eu olho agora. Porque aí eu já informo a vocês, né? Se tem... Aí eu já entro aqui na minha biblioteca e, se eu não me engano, eles têm uma edição 2019. Então, gente, a vantagem da minha biblioteca é porque saiu a edição e eles atualizam. Agora, fiquem ligados que, de vez em quando, vocês têm que clicar no ícone para que venham as edições mais novas dos livros. Eu acho que isso deveria ser automático, mas é uma falha da própria biblioteca. Aí a culpa não é nossa, né? Vocês sabem que a instituição, ela paga uma assinatura bem carinha, por sinal, para ter acesso a isso. É bem carinha, mas se também não tivessem feito, nesse momento a gente estaria com muitas dificuldades. Porque a vantagem da minha biblioteca... Boa noite, Renilson. A vantagem da minha biblioteca é que você pega o livro, pelo menos em relação a manuais jurídicos. Por quê, André? Não vai ter 15 dias? Assim, não vai ter ao vivo, acho que semana que vem. Porque aí tem uns negócios de planejamento, se eu não, não sei o quê. Mas aí a gente deixa a atividade. Você está falando que vai ter um feriado, é? Isso, professor, se não me engano, é aniversário da cidade. É, isso mesmo. Aí semana, isso mesmo, eu tinha esquecido. É 18 de maio, feriado municipal, aniversário da cidade de Caruaru. Semana que vem a gente tem atividade, mas não ao vivo. A gente tem atividades assíncronas. E é questão de planejamento institucional. Mas aí eu despreocupei não, que eu deixo todas as atividades para vocês. E já preparo. Mas aí não é ao vivo, tá? Ao vivo hoje. Já ficam avisados. Mas aí eu coloco com antecedência. Vamos ver se a minha biblioteca está pegando aqui. Porque eu queria entrar antes, se tinha esse assunto do ponto 10, no livro de Mausole, com certeza. Até porque o livro de Mausole está em 2020 já. Mas o livro de Ascioli... Ascioli, gente, morreu em 1962, para vocês terem ideia. 62. E o primeiro atualizador dele, que era o Geraldo Nascimento Silva, morreu. Com 90 anos, mais ou menos. E agora vem o terceiro atualizador, que é o professor Paulo Borba Casella, da USP. Muita gente no direito é assim. Clássicos, né? O Ponte de Miranda, da vida, o Aníbal Bruno. Eli Lopes, exatamente. Eli Lopes, quem atualiza, é a filha dele. Eli Lopes morreu em 92. Teve uma vez que estava no Albuquerque TCC. Aí uma aluna citou, assim, comentando. Eli Lopes falando da emenda constitucional 2098. Ela disse, ô, minha querida. Você sabia que Eli Lopes morreu em 92? Você está citando aqui que ele colocou em 92. Ela disse, não, professor, mas eu copiei do livro. Eu sei, porque quem atualiza é a filha. Eu, se um dia eu... Ah, chega, o livro está aberto. Se um dia eu escrever um manual que venda, apesar que eu acho que não é bem esse meu objetivo. Mas se um dia eu escrever um manual desse, eu também tenho muita pena. Eu já escrevi muitos livros em parceria, mas um livro solo meu eu nunca fiz, porque é um pouquinho caro. Eu estou vendo agora se eu lanço a minha tese em livro. Vou ver agora no meio do ano, vou receber aí o dinheiro do imposto de renda para ver, né? Se consigo publicar o meu livro sozinho. Porque de livros que eu já publiquei capítulos com pessoas, eu já perdi a conta de quantos eu tenho. Mas sozinho eu não tenho, não. Aí eu vou ver se publico até para homenagear meu pai, porque é um pouquinho caro para publicar. E eu também não tenho muita diferença em fazer um manualão desses manuais. Aparentemente tem não, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu coloquei o termo para pesquisar. Para dar essa resposta a vocês, e a gente começa o ponto 10, se tem em... Mas o olho com certeza tem. Até porque eu uso mais ele aí. Se edição 2019. Professor, no caso, nós só teremos mais uma aula antes da prova, uma ou duas, seria isso? É isso que eu vou contar. Mas não se preocupe não, que a gente consegue... A gente consegue vencer isso. Está falando ao vivo, né? Isso, isso, presenciar. Ao vivo é. Ao vivo sim, porque o resto eu posso deixar gravado. Que, aliás, nesse sentido, se a gente tivesse com aula exclusivamente, seria mais problemático. Se tivesse com aula ao vivo mesmo. Não, não tem não, assunto. Não tem. Então é mouse ou olhe mesmo. Vamos de mouse ou olhe. Vamos ter que ir de mouse ou olhe, gente. O que é o assunto? O que é o assunto? O que é o assunto? Interessante. Essa edição 2019 eu estou inconformado, porque essa edição 2019 já era para falar. Então tem que ser mouse ou olhe. Em compensação, o assunto que a gente vai falar hoje tem muito bom em aciola. Talvez melhor até do que mouse ou olhe. Pronto, gente. Então é isso. Vamos lá. Prosseguindo, né? O assunto. Vamos apresentar agora. E vamos prosseguir o assunto do ponto 9. E vamos ver se hoje dá para começar pelo menos o 10, já que a gente vai ter poucos encontros ao vivo devido aos feriados. Então a gente começa pelo menos o ponto 10. Que aí fica faltando 10, 11, 12. Outra coisa também que eu quero aproveitar aí que Renio Sônia está, porque aí ele já avisa o pessoal, né? Como representante. Gente, que tal a gente já marcar a data de entrega dos seminários? A gente poderia marcar para dia... Tudo indica que a prova de vocês vai ser entre 8... Vai ser por volta do dia 8 de junho. Tá certo? Então a gente poderia marcar para o dia 6 ou 7 de junho, para vocês entregarem os seminários. A gente pode deixar já combinado. E aí, o que vocês acham do tempo? Mesmo esquema da primeira unidade, ou seja, vídeos em torno de 10 minutos, mínimo de 8 e máximo de 12. Mas, no mínimo, 3 alunos falam. Se todos quiserem falar, por favor, fiquem à vontade. E também, por favor, aceitem aqueles alunos que estão sem grupos. Quem não fizer o seminário agora na segunda unidade, leva também duas faltinhas e a prova da segunda unidade só fica valendo 50%, tá? Mas, e aí? Dia 7 de junho está bom para vocês? Acho que está, né? Que aí, na outra semana, já faria... Já faria a prova, já. Eu acho que sim, é um bom prazo, né? Então, a gente pode marcar aqui, depois eu coloco as instruções no Google Classroom, tá? Então, fica combinado. Viu? Aí, eu peço aí para os representantes, Renilson, dar a visão pessoal, né? Também desse reforço, que o seminário é obrigatório, mesmo daqueles que, eventualmente, dissessem, ah, mas não precisa dessa nota. Mas tem que fazer, senão leva duas faltas, e a prova da segunda unidade eu só vou corrigir, valendo a mentada. E, por favor, apesar que esse não é um problema na turma de vocês, não, mas tem turmas que eu tenho esse problema. Aceitem aqueles colegas que estão sem grupo, né? E isso faz parte também do ser colega, né? Então, vamos começar. Então, vamos lá para ver se a gente consegue terminar. Bom, pessoal, o ponto 9, a gente vai prosseguindo, a gente só tinha começado. O ponto 9 é o território, espaço aéreo, direito do mar e domínio público internacional. Esse ponto, o Mausole fala satisfatoriamente, rezeque também, mas eu acho que quem melhor aborda esse ponto 9 é Ideobranda Scioli, até porque ele vem de uma escola clássica, né? Um diplomata das antigas e tarará. O pessoal direito, como eu já falei, eles não gostam muito desse ponto, porque acham que tem muito a ver com geografia, o que é verdade. Mas ele traz coisas interessantíssimas. Então, a gente vai falar agora sobre delimitação do território. A delimitação do território, ela pode ser feita de duas maneiras. ou decisão arbitral ou judiciária, aí usando arbitragem, ou tribunais internacionais. A Corte Internacional de Justiça de AIA, por exemplo, ela tem muita jurisprudência na área de disputa de territórios entre diversos estados soberanos. Então, é muito comum se resolver questões através, tanto do Judiciário Internacional, principalmente a Corte Internacional de Justiça em AIA, quanto também de arbitragem, né? O Brasil, por exemplo, a gente já falou nisso, o Brasil resolveu a maior parte dos problemas de fronteira, graças ao brilhantismo do Barão do Rio Branco e a maioria através de decisões arbitrárias, que os juristas brasileiros defenderam muito bem, e os diplomatas nossos também. Naquele tempo, todos os diplomatas eram formados em Direito, hoje em dia não. Mas naquele tempo é. Outra questão também é que o território pode ser delimitado através de tratado bilateral entre as partes. Aí as partes negociam e resolvem entre si. Também aqui no Brasil, por exemplo, a questão do Acre, foi resolvida através de tratado bilateral entre a Bolívia e o Brasil. Limítrofes. O que são limítrofes? Fronteiras, pessoal. São fronteiras. Então, a gente vai ver aqui quais são os critérios usados para divisão de fronteiras. A gente tem os limites. Primeiramente, uma coisa que eu acho engraçado, se falam em limites artificiais, só que basicamente todos os limítrofes de um estado para alto são artificiais, né? Se a gente levar em consideração. Claro, existem barreiras naturais, como montanhas, rios, etc. Mas essa limitação é definida pelos homens, né? Mas, sim, limítrofes artificiais seriam paralelos e meridianos, que são aquelas linhas que a gente estudou em geografia, né? Que a Terra é dividida. E eles são mais comuns na América do Norte e na África. Já os limítrofes naturais, mas, como eu disse, nenhum limítrofes por si mesmo é natural, né? Sempre estabelecido pelos homens, são os rios e as cordilheiras, e as cordilheiras, perdão, critério mais utilizado na Europa, Ásia e América Latina. Gente, eu vou mostrar agora um mapa para a gente explicar melhor essa questão aqui. Pronto, está aqui o mapa. Ah, esse mapa já está disponível lá junto com o exercício, o exercício que é de fixação, né? Sim, vocês estão enxergando bem o mapa, a resolução está boa, né? Se não... Está certo. Se tiver ruim, me avisem, tá? A resolução do mapa. Sim, vamos falar em relação àquilo que eu estava explicando para vocês. Limítrofes artificiais são paralelos ou meridianos. Paralelo é essa linha aqui horizontal, como, por exemplo, que tem o Equador aqui onde eu estou passando o pontinho, estão vendo o pontinho vermelho, né? Se estiverem vendo, me avisem. Então, pessoal, esses limítrofes artificiais, ou seja, paralelos e meridianos, os meridianos nascem na vertical, no sentido polo norte e polo sul. Já os paralelos, eles cortam de forma, acompanhando a linha do Equador até o final do globo, né? Por exemplo, peguem aqui, aqui tem o Canadá, onde eu estou com a bolinha vermelha, e os Estados Unidos. Essa divisa reta entre o Canadá e os Estados Unidos, obviamente, que é um meridiano, né? Então, ele é usado aqui na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. Também tem um trechinho aqui entre o México e os Estados Unidos, também, que é bem aqui, mais ou menos, que também é, o resto é o Rio Grande, que, inclusive, os imigrantes ilegais atravessam. Essa parte aqui, sinuosa, é o Rio Grande, e tem uma parte aqui mais quadradinha, que é o paralelo ao meridiano. Então, aqui, os limítrofes são artificiais. Outro lugar, na África, onde a bolinha está agora, por exemplo, entre a Líbia e o Egito, essa reta aqui é, né, é como a gente estava falando, um meridiano. Já entre o Egito, entre o Egito e o Sudão, o Sudão do Norte, ou simplesmente o Sudão, né, porque tem o Sudão do Sul e o Sudão. Então, essa área aqui, essa retinha também, é um limítrofe artificial. Já a gente tem os limítrofes naturais, que seriam aqueles por rios e cordilheiras, por exemplo, vamos agora para a América do Sul, de novo. Entre o Chile e a Argentina. O Chile é essa tripinha marrom aqui, viu? Porque o Chile é o país mais comprido e estreito do mundo, assim. Porque ele pega daqui, já chegando no Polo Sul até aqui, só uma faixa que é em torno de 200 quilômetros, mais ou menos. Pronto. A divisa entre o Chile, principalmente a Argentina, mas também aqui entre a Bolívia, é a Cordilheira dos Andes. Tá? Então, do lado da Cordilheira dos Andes, da cumieira da Cordilheira dos Andes, que os rios e riachos descem para o oceano Atlântico e a Argentina. Do lado da Cordilheira dos Andes, que os rios e riachos, porque toda a serra, e quem tem propriedade rural, a família tem propriedade rural, sabe disso, que sempre tem riachos nas serras, etc. do lado dos riachos, do lado da Cordilheira dos Andes, que os riachos descem para o oceano Pacífico e a Chile. Então, aí foi a delimitação que eles definiram. Situação parecida entre a China e a Índia. Aqui. China e Índia. Aqui é a Cordilheira do Himalaia, nessa onde eu estou passando a bolinha vermelha. Acompanha aqui a bolinha vermelha. Estão vendo, né? Se estiver vendo, aviso. Então, do lado da Cordilheira do Himalaia, que os riachos e rios, as nascentes, descerem para o oceano Índico, é da Índia. As que descerem internamente para o continente asiático, principalmente formando aqui, tem alguns rios também. Aqui, aí é chinês. Certo? Então, como a gente viu ali, percebam, a gente tem fronteiras mais artificiais na América do Norte, como aqui entre o Canadá e os Estados Unidos, onde está a bolinha, ou principalmente aqui no norte da África, porque aqui é deserto. É o Saara, né? Onde está passando a bolinha aqui. Então, eles colocaram paralelos e meridianos, e é por isso que fica tão retinho assim. Já aqui na América do Sul, por exemplo, entre Brasil e Argentina é um rio também. Entre o Brasil e o Paraguai, vocês sabem muito bem, é o rio Paraná e o Paraguai. Tem o rio Paraná e o rio Paraguai que servem de divisa também entre os dois, né? Mas todo mundo sabe, que todo mundo conhece, ou já foi lá, tem a ponte da amizade, né? Então, na nossa região, a gente dá preferência a utilizar rios ou cordilheiras. Pronto. Onde eu estou passando a bolinha aqui é entre Venezuela e Brasil. Aí a divisa é o Planalto das Guianas, onde teve aquela questão daquela novela... Qual era o nome, meu Deus? Império, que tinha aquele comendador em Roraima, né? Aí, do lado do Planalto das Guianas, que tem o Monte Roraima, que os rios descem para a bacia do Amazonas, é brasileiro. Do lado que desce para a bacia do Rio Orinoco, é venezuelano. Então, aí é o critério que eles acharam. Aquele Monte Roraima, que aparecia na novela, acho que vocês lembram, ele fica na divisa entre Brasil e Venezuela. Então, ali é o chamado Planalto das Guianas. Então, do lado da comieira do Planalto das Guianas, que as águas descerem para o Orinoco, é venezuelano. Do lado que descerem para o Amazonas, é brasileiro. Alguma pergunta, gente? Ah, e o meridiano base, o zero, é o de Greenwich. Inclusive, eu tenho foto... Vamos ver se eu consigo mostrar. Eu tenho foto com os pés no meridiano de Greenwich. Não sei se eu consigo mostrar fácil. Não era para ter até colocado aqui antes. Professor. Oi, pode perguntar. Professor, boa noite. Boa noite. Rapidinho. Eu vou fazer umas perguntas. Eu não pude fazer antes, porque eu estava um pouco ocupado. Mas eu estou um pouco livre, estava ouvindo sua aula. São perguntas com... Não é diretamente conteúdo, mas sim de uma forma geral. Certo. Com relação aos trabalhos da segunda unidade, para ver se eu entendi. Serão os grupos que ficaram separados, eles terão as mesmas condições de quem apresentou os primeiros trabalhos na primeira unidade, não é isso? É isso, Renilson. Vai apresentar na segunda, quem não apresentou na primeira. É obrigatório, entendeu? Todos os que não participaram na primeira, deverão apresentar na segunda. Tá? Ok. A outra pergunta é referente à questão de que... Chegou a mim um comentário de que vamos ter uma semana que não teremos aula e só serão passadas atividades. Isso. Semana que vem. Isso. O senhor pode... Se o senhor explicou o motivo, eu peço desculpa por explicar de novo. Mas o senhor sabe... Certo. Isso decorreu de um planejamento institucional que a instituição está fazendo. Inclusive, vai ter uma semana agora, em maio, e vai ter uma semana em junho, que inclusive, pelo que eu entendi, pelo comunicado que eu recebi, por exemplo, a semana de junho é a semana pré-prova. Tá certo? É a semana... Assim, tipo a semana de estudos. Eu, por exemplo, vou gravar vídeos de revisão. Aí, na segunda semana, a gente voltaria. E, inclusive, eu quero marcar para vocês entregarem os vídeos. Nessa semana, na primeira semana de junho. Então, isso aí tem a ver com planejamento institucional, com várias coisas, porque a gente está vindo a todo vapor, entendeu? Aí, a gente vai passar atividades. No meu caso, eu, provavelmente, com vocês, eu vou deixar... Ou eu vou terminar de gravar o ponto 10, aí eu vou ver. Eu ainda não decidi. Ou eu vou gravar alguma atividade que seja paralela. Mas a tendência é que eu termine de gravar o que eu não consegui dar do ponto 10 hoje. porque vocês vão ter o feriado de 18 de maio também, né? Isso, exatamente. Certo? Professor, foi feito... Eu não sei se o senhor está olhando o chat, mas foi feito umas perguntas aqui. Certo? O André perguntou... Eu vou olhar agora. Pronto. Até para ajudar aqui a desenrolar aqui. Muito obrigado, professor. Desculpe atrapalhar. Não, o que é isso? A gente está aqui para isso mesmo, Renilson. André, você perguntou aqui no máximo 12 minutos. Não acrescente, viu? Por quê? O limite é de 8 a 12. A média é 10. Se você colocar a menos ou a mais, eu posso descontar proporcionalmente. Meio ponto, um ponto, dependendo do que vocês fizerem, tá? Teve, por exemplo, no caso da turma de vocês, acho que todo mundo respeitou. Mas teve uma turma que teve dois grupos que colocaram 20 minutos. Eu tirei ponto. Por que eu tirei ponto? É por ruindade? Não, gente. É porque a gente está trabalhando muito. Muito. Então, por exemplo, se cada grupo fizer 20 minutos, isso é... Isso dá muito trabalho para você corrigir, porque você tem que assistir todos. Outra coisa também, por exemplo, que eu comecei a fazer hoje, da turma de vocês, e agradeço porque toda... Praticamente todas as pessoas, acho que só um ou dois alunos não fizeram o exercício da pandemia, né? Então, agradeço a participação, elogio, a participação da turma e o empenho. Mas, por exemplo, você tem que conferir se todos fizeram... Todos fizeram direitinho, etc. Claro, isso é automático num certo ponto, mas eu gosto de fazer uma planilha, até porque eu lanço a falta... Desculpa. de quem não fez. Então, é... Tem essa questão, a gente está trabalhando bastante e, assim, eu acho que vai ser muito bom a gente dar essa parada nas atividades online semana que vem para respirar um pouco e fazer planejamento do resto do semestre também, né? Como é que vai ficar? Sim, gente, é... Ah, eu achei uma foto aqui, eu queria mostrar para vocês, que é a foto do meridiano de Greenwich. Deixa eu mostrar para vocês. Pronto, isso aqui é no meridiano de Greenwich. Já ouviu falar, né? Que é o zero, o zero grau. Isso fica em Londres, né? Eu com o meu pezinho 43 lá no meridiano de Greenwich. Aí eu estou com a parte do hemisfério do pé, o pé... Agora eu nem lembro qual foi a posição que eu estava. Mas, enfim, um pé e outro está nos diferentes hemisférios que formam o planeta Terra. Claro, para quem acredita que a Terra é redonda, né? Não, gente, foi cada coisa, a gente no século, em pleno século XXI, a gente discutindo se a Terra é redonda ou não. Existe um negócio desse. É de fazer vergonha, né? Aí, ano passado, eu estava no México e a minha filha fez uma chamada pela internet comigo e estava escuro, aqui em Caruaru e lá estava dia. Aí ela perguntou por quê. Eu digo, porque é a Terra é redonda, filho. Então, do lado que tiver... Como a Terra é redonda, dá... No lado que o sol estiver mostrando, o lado contrário é noite, né? Aí ela, ah, está certo. Teve o menor problema. Acho que nunca mais vai questionar se a Terra é redonda ou não, né? André, respondendo aqui a sua pergunta. Sim, eu sei. Veja só, a qualidade do vídeo, eu olho mais a qualidade do conteúdo que é apresentado, tá? Aí, esse conta mais do que a qualidade do vídeo. Claro. Inclusive, uma dica que eu dou, evitem assim muito barulho externo. Se for o caso, por exemplo, quando não é vídeo síncrono, como esse que a gente está falando agora, ou seja, quando não é aula ao vivo, eu prefiro gravar mais tarde. Por quê? Porque aqui tem cachorro, tem a vizinha que mora aqui em cima, né? Que é a filha. A minha filha já foi dormir. Inclusive, geralmente, eu começo oito horas, porque a gente dá... Eu espero a minha filha dormir, né? Então, aí a minha menina já está dormindo. Ela dorme cedinho e tal. Mas aí tem gente que eu sei que tem dificuldade e tal, e cada um, né? Grava do jeito que eu quiser. Agora, aquelas vídeo-aulas, como eu gravei aqui na Vastastina, geralmente eu gravo 10, 11 horas por aí. Eu acho que tem menos barulho. Mas eu, como eu disse a vocês, eu vou olhar mais o conteúdo do que a qualidade, porque realmente eu sei que tem gente que mora em lugar que tem um péssimo acesso à internet. O acesso é péssimo. Mas assim, caprichem mais no conteúdo do que na questão da qualidade do vídeo. Tá? A qualidade do vídeo dá para a gente perdoar. Agora, o conteúdo, essas coisas aí, eu vou dar mais atenção, tá certo? E aí, vamos voltar. Vamos voltar à apresentação. Depois, no final, a gente responde, gente, assim, mais algumas perguntas se vocês tiverem sobre trabalho também. Pronto, pessoal. Então, vamos prosseguindo agora, falando das cordilheiras, que eu já tinha até adiantado, né? Cordilheiras seriam serras e montanhas. Geralmente, a gente usa isso para aquelas bem altas, como as dos Andes, os Alpes, etc. Aí, você diz, sim, nas cordilheiras, o critério que segue é a linha das comieiras, que é o divórtium aquarum, que é o divisor de águas. Então, é como eu estava falando, por exemplo, vocês lembram lá, entre o Chile e a Argentina. Do lado da linha da cordilheira dos Andes, que os rios e riachos inocentes descem para o Atlântico, pertence à Argentina. Do lado que desce para o Pacífico, pertence ao Chile. Então, aí segue realmente essa linha de comieira, olhando para onde descem as nascentes. Em relação aos rios. Bem, tem dois critérios em relação aos rios. Eco e distância, quando os rios não são navegáveis, são aqueles rios bem estreitos, aí é meio a meio. Eco e distância. Agora, nos rios navegáveis, que são aqueles rios mais fundos, mais profundos, que têm maior profundidade, é a linha de maior profundidade, que são aqueles rios navegáveis. Por quê? Porque nesses rios, gente, o meio não necessariamente corresponde à área de maior profundidade. Porque tem ilhas. Por exemplo, peguem aqui no Nordeste, Rio São Francisco. Ele tem várias ilhas, é um rio que pode variar de um quilômetro. Na minha cidade, por exemplo, como tem o lago, além de ter sofrimento, tem o lago, tem uma área que você vê de 16 quilômetros, assim, de água, parece o mar. Às vezes, parece, você vê, assim, o horizonte, aí você vai para a ilha, pega barco, não sei o quê, catamarã. E ali, a linha de profundidade, na minha região, é 25 metros. 25 metros. Onde estava a cidade antiga, é oito. E aí tem as ruínas, o pessoal faz mergulho. Então, nos rios que são navegáveis, seguem a linha de maior profundidade. A linha de maior profundidade, que não é necessariamente o meio por conta dessas ilhas que os rios têm. Agora, vamos falar do mar, né? Em relação ao mar, e direito do mar é uma das áreas mais discutidas do direito internacional público, nós temos a Convenção de Montigo Bem, na Jamaica, que foi promovida pela ONU, em 1932, e o Brasil ratificou em 1938, e hoje é regulamentada pela lei 8.617, barra 1993. O nosso país, pessoal, ele segue os critérios da ONU em relação ao direito do mar, tá? Nas águas interiores, a soberania do Estado é ilimitada. Não existe direito de passagem rápida, inocente, em nenhum navio estrangeiro. A não ser naqueles rios que o próprio Estado abriu a navegação internacional, como o Amazonas até Manaus, e o Rio São Francisco até Peneiro, só. O resto, só navios de bandeira ou barcos de bandeira do Estado é quem pode trafegar, tá? Inclusive, aquela bandeira que tem nos barcos, que nem vocês já repararam, aquilo indica o Estado no qual o barco é registrado, tá? E aquilo tem uma normativa internacional e todos esses barcos têm que ter essa bandeira. Do mesmo jeito com o avião, né? Acho que o avião a gente já tinha falado nisso. Ou não? Não, vou falar agora. O que é que é o mar territorial? Daqui a pouco eu mostro um mapa para vocês visualizarem melhor. É uma faixa de 12 milhas. Essas 12 milhas são milhas náuticas, tá? O que equivale a 22 quilômetros. A contagem é da linha de base, né? A linha da maré é baixa. Ela pertence ao Estado costeiro, mas a soberania não é absoluta, porque qualquer navio, até mesmo navio de guerra, tem direito de passagem rápida e inocente, tá? O Estado, ele pode disciplinar, ele tem o poder de polícia ali, mas ele não pode impedir a passagem de qualquer navio no mar territorial, mesmo que seja navio de guerra. Submarino, por sua vez, ele só pode passar emergido, ou seja, na superfície e com a bandeira desfraudada. Se um submarino estrangeiro entrar no mar territorial de outro, é submerso, como eles andam, é considerado posição de ataque. Aí ele pode também ser abatido. Mas para pegar o submarino tem que ter uma boa tecnologia, tem que desonar e tudo mais. Mas, enfim, é isso, né? Essa é a questão do mar territorial. Tem gente que pensa que o mar territorial vai a 200 milhas. Por favor, se alguém tem alguma pergunta, peça para alguém ler, porque quando eu estou apresentando aqui, eu não consigo, não consigo enxergar o chat, eu tenho que sair e olhar. Então, gente, repare, não é 200 milhas. A Convenção de Montigo Bay estabelece só 12 milhas náuticas para o mar territorial. A origem histórica do mar territorial é para a defesa do território do país, né? Até o século XVIII, era o equivalente só a 3 milhas náuticas, que era o alcance de um tiro de canhão na época. Aí, na medida que a artilharia vai crescendo, claro, hoje em dia tem canhões que alcançam mais de 22 quilômetros, né? Na Primeira Guerra Mundial eles já tinham canhões que alcançavam 40, 50 quilômetros. Os alemães bombardeavam Paris a 40, 50 quilômetros de distância com canhões. Canhões não, obus, que o obus não tem... Quem é militar aqui ou já se viu o exército sabe o que eu estou falando, né? O obus é um tipo de canhão, mas, nesse caso, para bombardeio de longa distância é usado obus. Zona contígua até 24 milhas do litoral contando a linha de base. A linha de base é da maré baixa. Vocês que adoram passar as férias nas tamadarés da vida, eu não, viu? A minha esposa... Aliás, o pessoal aqui do Agreste adora uma praia. A minha esposa é aqui do Agreste, ela adora a praia. Eu, como sou sertanejo, eu até brinco com ela. Ah, não, porque você é sertanejo, não sei o que eu digo. Na minha região tem mais água que a gente tinha criado na beira do São Francisco, né? Criado na beira do São Francisco. E lá o rio parece, tem três que parece o mar, né? Sim, mas voltando aqui, pessoal. Vocês que gostam de tomar... de ir para a praia no verão, o pessoal agora que está postando, inclusive muita gente que eu vejo postando foto da praia, não sei o quê, a contagem é da linha de base, ou seja, da maré baixa. Quando o mar está lá longe, que a maré está bem baixa, é a lei que conta as 22 milhas. E essa zona contígua, no caso do Brasil, é uma faixa intermediária de 12, porque, percebam, a Convenção de Montigo B estabeleceu remites. Alguns casos podem ser menos. 12 milhas entre o mar territorial e a zona contígua, no qual o Estado Costeiro fiscaliza, exerce o poder também de polícia, e ele pode disciplinar o trânsito marítimo naquela área. Já já eu pego para vocês o mapa, deixa eu falar também da zona econômica exclusiva, né? Na zona econômica exclusiva, a circulação é livre, mas a exploração é do Estado Costeiro, que são 188 milhas, além do mar territorial, que somada ao mar territorial, dá as famosas 200 milhas náuticas, né? Nessa zona econômica exclusiva, só o Estado Costeiro pode explorar pesca, petróleo, mas os outros podem transitar livremente. Mas o Estado, ele pode fiscalizar somente se está ocorrendo pesca ilegal ou exploração de petróleo ilegal. Essa zona econômica exclusiva, pessoal, ela é aquela área que corresponde, mais ou menos, até porque tem alguns casos que até passam, inclusive em relação ao Brasil, a o que a gente chama de plataforma continental, que é aquela zona dos oceanos mais próximas dos continentes e que é rica em recursos naturais, pesca, recursos minerais também, aquela área que tem mais vida, porque depois disso o mar desce no abismo. Aí vocês podem me questionar, sim, professor, e áreas estreitas, como é que fica? Existe divisão equidistante ou conforme tratado, tá? Então tem áreas que realmente não dá nem as 12 milhas, que é uma territorial do Estado. aí dividido no meio ou conforme tratado prévio entre as partes. No alto mar, prevalece o princípio da liberdade dos mares para pesca e navegação. Agora, pesca em alto mar, a não ser espécies específicas, não é muito abundante. Inclusive, por isso que muita gente que fica deriva em navio morre de fome, né? Porque ali o mar é muito profundo, às vezes tem lugares que tem 11 quilômetros de profundidade, para vocês terem noção. Então, não tem muito peixe que pescar, não. Tem algumas espécies, claro, que são pescadas em alto mar, mas ali, no alto mar, prevalece o princípio da liberdade dos mares para pesca e navegação. E também é interessante a gente falar, sim, é isso aqui, que eu ia falar agora, que existem algumas restrições à liberdade, porque todos os Estados, de acordo com a Convenção da ONU de Montego Bay, têm que reprimir o tráfico de drogas, que ocorre bastante em alto mar, né? E também a pirataria, a pirataria ainda ocorre bastante, viu, gente? Mas não é mais pirata igual aqueles dos filmes, né? Os piratas hoje, eles atuam de forma muito, muito localizada, eu vou falar já, já. Deixa eu mostrar aqui para vocês alguma coisa sobre mato territorial. Pronto, vamos ver aqui. Pronto. Aqui eu peguei da Wikipédia, para não dizer que a Wikipédia não aproveita alguma coisa, né? Então, como vocês podem ver aqui, deixa eu pegar a canetinha. Não. Canetinha não. Ah, rapaz, essa aqui eu não estava sabendo. Pronto. A linha de base e a linha da maré é baixa, né? Então, tem essa faixinha do mar territorial de 12 milhas, mais a zona contígua de 12 milhas, e a zona econômica exclusiva que vai até 200 milhas da linha de base, tá? A plataforma continental, dependendo das circunstâncias, ela pode se estender além. Aí o Estado tem que pleitear o Tribunal do Mar, inclusive o Brasil pleiteou, porque parte do nosso pré-sal está na plataforma continental que passa em alguns trechos das 200 milhas. Então, aí o Brasil pode pedir ao Tribunal do Mar, se eu não me engano, funciona em Aé também, que seja estendida a sua zona econômica exclusiva, para que só o Brasil tenha o direito a explorar essa área. Eu não sei se foi deferido, mas que o Brasil solicitou, solicitou. Pronto, vamos ver aqui um melhor, um recorte, né? Então, aqui tem as 12 milhas, tem a zona econômica exclusiva, tem a plataforma continental, e depois disso, a planície abissal, que é aquele abismo oceânico, né? Uma milha náutica, reparem aqui, dá 1.852, dá 1 quilômetro e 852 metros. Aí, a zona econômica exclusiva, que conta também o mar territorial, soma 377 quilômetros e 400 metros. Ah, pronto, excelente, excelente. Pronto, aqui é o mar territorial e a zona econômica exclusiva brasileira, tá? Sim, aí aqui, nesse azul, onde a minha bolinha está percorrendo, essa aqui é a zona econômica exclusiva. do lado do oceano, aliás, do lado da costa aqui, é a zona contígua e a zona econômica exclusiva. Lembrando que a gente chama essa área aqui de Amazônia Azul, a gente não, a marinha, a nossa marinha chama de zona de Amazônia Azul. Esses navios são grupamentos navais, tá? Que o Brasil tem. Que aí, aí que tem, ó, Rio de Janeiro, Salvador, Natal, Belém, Rio Grande, Brasília, São Paulo, etc., Manaus. Então, aqui, cada divisão naval dessa, ela tem um determinado número de navios, algumas tem submarino, né? Então, aqui são as divisões navais. Por exemplo, aqui a segunda divisão naval, quarta divisão naval, terceira divisão naval, oitava divisão naval, quinta divisão naval. Essa parte azul escura, onde eu estou passando a bolinha, é a plataforma, é a plataforma continental brasileira que o Brasil está pedindo a extensão ao Tribunal do Mar. E reparem que ao redor das ilhas, como aqui o caso de Fernando Noronha, arquipélago de São Pedro e São Paulo, a ilha Trindade e Martin Vaz, reparem que existe a contagem ao redor dessas ilhas, tá certo? Ah, isso aqui foi tirado diretamente do site da Marinha. Como vocês podem ver. Inclusive, tem o link, viu, pessoal? Se vocês quiserem pegar mais informações no site da Marinha diretamente, para vocês verem. E reparem que o Brasil tem uma extensão muito grande e, no caso do Brasil, uma área muito rica, principalmente em recursos minerais, como o petróleo. O Brasil não é um país tão pesqueiro, por exemplo, em relação, se você comparar a costa pacífica da América do Sul, lá tem muito mais peixe, porque a água é mais propícia para peixe do que na nossa região. Claro, tem recursos pesqueiros importantes, crustáceos, etc. Mas não chega a ser como na costa do Pacífico. Mas, em petróleo, essas coisas, ela é bem rica. Pronto. Reparem, por exemplo, outra coisa. Aqui eu estou passando a bolinha. Por exemplo, o Canal da Mancha, entre a França e o Reino Unido, aqui dá menos do que essa área toda. Então, tem que haver uma divisão equidistante. Aqui também, entre a Europa e a África, entre a Espanha e o Marrocos, onde eu estou passando a bolinha. No Mar Vermelho, que é onde eu estou passando a bolinha, que divide aqui a Ásia, a Arábia, e os países da África do Norte. Agora, esse alto mar, onde eu estou passando a bolinha, aí vigora o princípio da liberdade dos mares. Porém, os estados devem reprimir pirataria e tráfico de drogas. No caso da pirataria, só a gente fazendo um adendo, a pirataria, gente, ela é mais forte aqui na região do Chifre da África e aqui no mar do sul da China, que são áreas que têm um tráfico de navios muito grandes. Agora, os piratas de hoje, geralmente, eles são sequestradores. Eles sequestram o navio. Tem um filme muito bom, que inclusive eu tenho aqui em casa, que é Capitão Filipe, com aquele Tom Rex. Eles sequestram o navio e pedem resgate. Não tem mais piratas que nem na época que tinha os piratas do Caribe nessa região. Então, é basicamente esse trabalho que eles fazem. Ainda ocorre bastante, principalmente nessa área aqui, onde eu estou passando a bolinha, e por aqui, que são áreas que têm um volume realmente grande. Então, o pessoal usa a lancha, sobe no navio, coloca a tripulação de refém e pedem, às vezes, milhões de dólares. Por exemplo, um navio, ele está lá, 100 milhões de dólares de mercadoria. O próprio navio vale mais ou menos isso. Mas a mercadoria que ele transporta, aí os caras pedem 5, 10 milhões de reais. E muitos pagam. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Sim, sim, sim. É verdade, Renilson. É questão da vitamina D, né? É essencial, né? Mas vamos lá, pessoal. Voltando aqui, em relação ao mar, né? Há um detalhe que, por exemplo, a pirataria ocorre em alto mar. Ali não pertence a nenhum Estado soberano, como a gente está falando. Por exemplo, se os piratas forem capturados, quem é competente para julgar os piratas? Simples. O navio de bandeira que capturou os piratas. Seja um navio civil ou seja um navio militar, tá? Porque, por exemplo, se não fosse assim, poderia ficar uma questão complicada. Ali no chifre da África, a maioria dos piratas são da Somália. A Somália é um Estado falido. A Somália, praticamente, o Estado não existe. Sério. Não existe Estado. Há muito, há uns 20 anos, mais ou menos. Lá é libero geral. Inclusive, até quando o pessoal que fala muito dessa questão do liberalismo, etc., diz, é, pega a Somália, não tem Estado lá, os particulares se viram. E é muito parecido com o que havia no norte da África de ter Estados piratas, ou seja, Estados que as pessoas, que o crime organizado tomou conta, milícia, etc. E eles vivem e muitas vezes eles fazem sequestros de navio lá e também é muito usado também para a questão do tráfico de drogas, etc. Nos estreitos, a passagem é garantida por convenção, como o estreito de Gibraltar entre a África e a Europa ou de Magalhães no sul da América do Sul e Dardanelos, que fica entre a Turquia e a Grécia. Os estados costeiros podem restringir passagem em tempo de guerra. No caso de Gibraltar, tem uma base britânica, é interessante, o lado de Gibraltar, do lado espanhol, é do Reino Unido e do lado africano é da Espanha. Aí é bem interessante, mas lá tem uma base há muito tempo dos britânicos, há uns 300 anos que eles tomaram ali e é muito importante. E eles controlavam o acesso ao Mediterrâneo, inclusive durante as duas guerras mundiais. Tem até filme alemães, mostrando como os submarinos alemães desligavam tudo e passavam pelo estreito na banguela, entre aspas, só no impulso. Aí teve uma vez que um comandante alemão foi dar uma descarga, o sonar britânico pegou, afundaram o navio. Capitão, que eu não sei como é que ele sabe que foi o capitão, escutaram o barulho da descarga e jogaram bomba. Ah, isso é uma descarga de submarino passando aqui embaixo. Descarga de banheiro mesmo. Os canais são artificiais, viu, pessoal? Como, por exemplo, Suez, que fica no Egito, entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho, o canal do Panamá que fica no Panamá e Kiu, que fica entre a Alemanha e Dinamarca. Existe o pagamento de taxas e a liberdade de trânsito em tempo de paz. O tempo de guerra pode ser restrito. No caso do Panamá, boa parte da renda do país vem do que se paga para passar ali. E o pagamento é feito de acordo com a capacidade do navio e são alguns milhares de dólares. Milhões não, milhares de dólares por travessia, dependendo do peso e do tamanho do navio. É uma pedagem, não é? A lei foi criada pelos americanos, mas hoje quem administra é o próprio governo do Panamá. Área sob domínio público internacional seriam as regiões polares. Essas regiões polares tanto em relação ao Polo Sul quanto em relação ao Polo Norte. O Polo Norte, na verdade, é um alto mar e funciona como corredor aéreo alternativo. Ou seja, ele, como é considerado alto mar e no alto mar existe a livre navegação aérea e marítima. Por exemplo, se você quiser ir da Europa para a China, o melhor caminho é ir por cima, pelo Polo Norte. Ou mesmo dos Estados Unidos para a Rússia, o melhor caminho é ir através do Polo Norte. Princípio da contiguidade. Aquisição de ilhas contíguas ao território costeiro dos países dos Árticos. Setores. em relação ao Ártico, inclusive, era para eu ter colocado aqui, mas a gente pode mostrar para vocês fácil, fácil, através de mapas. artigo mapas. no, get it nice now. Então, vamos ver aqui. Pronto, vamos ver agora, mostrar aqui para vocês. Pronto, pessoal, aqui é o Polo Norte. No Polo Norte, como vocês vão ver, de um lado aqui você tem o Canadá, essas ilhas aqui, que a gente está passando o mouse, na verdade, isso aqui, por enquanto, é tudo congelado. Agora, as ilhas pertencem ao estado costeiro mais próximo. Então, essas aqui, onde eu estou passando, pertencem ao Canadá, essas aqui desse lado pertencem à Rússia, Svalbard aqui pertence à Noruega. E funciona como esse corredor alternativo, porque, por exemplo, para você ir para a Rússia, da Rússia para o Canadá, você passa pelo Polo Norte e chega lá. Porque, como eu disse, o mundo é redondo. Então, seria mais longe você ir dando a volta por cá. Então, é melhor rodear por cima do mundo. Já o Polo Sul, a Antártica, o Antártida, tanto faz, viu, gente? É uma mesma, é a denominação. A denominação não importa aí. Pronto. Pronto, vamos agora, continuando aqui. Ele falou dessa parte aqui, da Antártida. Não, falou dessa parte aqui dos setores, né? Que, no caso, a aquisição de ilhas contíguas é o território costeiro dos países árticos. Então, ali no Ártico, apesar de ser, por enquanto, porque está derretendo, mar ocupado por gelo, tem ilhas no meio daquele gelo e pertence ao estado costeiro mais próximo. Agora, na Antártida, tanto faz ser Antártida quanto Antártica, tá? Significa o contrário do Ártico. Porque, percebam, o Polo Norte é o contrário do Polo Sul, né? É por isso. Existem diversas teorias para aquisição territorial, porém, nenhum estado tem território oficialmente na Antártida. Por quê? Porque existe um tratado que foi renovado, no qual, por enquanto, a Antártida só está aberta para pesquisa científica, tá? Inclusive, o Brasil tem base territorial lá, que há pouco tempo, aliás, foi reformada. Pegou fogo, mas já foi reconstruída. Pegou fogo, acho que foi na década passada, foi, foi na década passada, mas já foi reconstruída a base que o Brasil tem desde os anos 80. Alguns países reivindicam territórios na Antártida, tá? E cada um usa uma teoria diferente. Teoria dos setores, que seria a projeção do litoral, ou seja, cada estado receberia na Antártida uma parcela que corresponderia à projeção do seu litoral, como se traçasse uma linha entre o litoral e o continente Antártico. Então, é defendida por Chile, Austrália, África do Sul, México e Paquistão. A gente tem a teoria da descoberta, que é defendida pelo reino da Noruega, ou seja, a Antártida é para quem descobriu. Logo, como eles foram descobrir, ficaria para eles. Do controle do litoral pelos Estados Unidos, que quem controla o litoral tem direito ao interior. Da continuidade da massa geológica, que é definida pela Argentina, por continuidade de sua massa geológica. A Argentina reivindica um milhão de quilômetros quadrados dentro da Antártida. Vamos olhar aqui no mapa a reivindicação de cada país. Por exemplo, essa faixinha aqui é a reivindicação da França. Essa faixinha aqui em verde, onde estão passando o mouse. que vocês estão vendo. Que French Claim significa exatamente isso. A da Austrália é uma faixinha aqui, que está delimitada, com laranja, onde estão passando. Eles querem muita coisa. Algumas até se sobrepõem, porque percebam. A da... A britânica, essa seria essa aqui amarela, que está sobreposta com a da Argentina. E a chilena também. A da... Pronto, o Chile ainda corre um pouquinho. Porque o Chile, ó, ficaria essa marrom aqui e vai para cá. Porém, pega uma parte da britânica e outra parte da Argentina. A Argentina é essa linha aqui, azul, clara. A norueguesa é essa. A que está embolada aqui é a britânica, a argentina e a chilena. Estão bem emboladas. A britânica, ela pega toda a reivindicação argentina e um pedacinho da chilena. Porém, pessoal, todos esses países, eles concordaram que ainda não iam dividi-la. E aí, pronto, esses quadradinhos aqui são as bases. Por exemplo, tem da Rússia, cadê? Do Brasil, está por aqui, ó. Austrália, Austrália. Cadê? Do Brasil, tem. Estou vendo a do Brasil. Mas tem, tem, tem. É por aqui. Oi? Alguém ia perguntar alguma coisa? A do Brasil é nessa península que eu estou passando o mouse aqui. A base do Brasil. Mas o Brasil não é o reivindico. O Brasil, ele trabalha em prol, sempre, isso há quase 40 anos, em prol da pesquisa científica. E, eventualmente, da partida dos recursos que existem lá, de acordo com a exploração científica que cada país fizer. Porém, não colocaram... Ah, está certo. Aqui está. É nessa ilha. Argentina, Brasil, Chile, China, Polônia, Coreia do Sul, Uruguai. Cada um tem uma estação na ilha do Rei Jorge. Nessa ilha aqui. Aí tem... Inclusive, é perto. Essas bases que até o pessoal acha bom, porque tem qualquer coisa. Inclusive, se não tivesse, quando teve um incêndio no Brasil, se não tivessem bases perto, o pessoal tinha morrido. Talvez de congelado. Porque daqui que fosse isso ocorrer, né? Então, nessa ilha aqui tem, perto dessa península, tem várias bases, inclusive a do Brasil. Pronto. Alguém ia perguntar alguma coisa sobre isso? Não? Não, né? Posso prosseguir. Pessoal, vamos ver. Como a gente vai ter muitos feriados ainda, vamos ver se a gente termina pelo menos o ponto 9, tá? Não tem muita coisa, assim. Eu já vi que não vai dar para começar o 10, não. Tranquilo, professor. Pode dar continuidade da aula. O Tratado de Washington, de 1975, criou o regime da não militarização da Antártica sem renúncia à pretensão territorial dos aderentes. A abertura para pesquisa científica e preservação dos recursos biológicos, o Brasil aderiu em 1975. Esse Tratado de Washington, pessoal, ele foi renovado. Enquanto ele estiver em vigor, os países que o aderirem podem realizar explorações científicas sem objetivo militar naquela área. Inclusive, o Brasil tem gente de universidades, tem uma porção de gente lá, né? E, mais ou menos, a ideia é o seguinte. Quem participar da exploração científica depois vai ter direito a alguma coisa. Nem que não seja território, mas, por exemplo, recursos minerais. Aquela área é muito rica em recursos minerais e também biológicos. Tem um camarãozinho lá que chama Crio, que também pode ter valor em pesca. Interessante. Geralmente, mares frios, eles têm uma mudança muito grande na pesca. Por exemplo, bacalhau é pescado no Polo Norte. A maioria dos peixes gostam de águas frias, não sei por quê. São animais de sangue frio, né? Bom, terminamos de falar sobre a Antártida e a Antártica. Vamos falar agora do espaço aéreo. No espaço aéreo, gente, a soberania é plena do Estado sem direito à passagem inocente, tá? No espaço aéreo não é como o mar. A gente falou aqui que, no caso do mar, existe sempre esse direito à passagem rápida e inocente. Tá certo? Espaço aéreo não. O espaço aéreo só sobrevoa o espaço aéreo, o avião que estiver de Estado conveniado ao outro, tá? E a gente vai ver que tem um nível de liberdade. Senão, fica sujeito ao abate, como vocês já ouviram falar. A navegação aérea, civil ou militar, é livre somente no alto mar, Polo Norte e no continente Antártico. Aí pode trafegar. Mas, eu não sei se vocês já notaram, se algum de vocês já viajou assim para fora do Brasil, geralmente, os aviões preferem voar ao redor dos continentes, porque tem menos turbulência. Mas, a questão da turbulência, como alguns pilotos já me disseram, é mais pelo conforto do passageiro, porque turbulência não derruba avião. Ele diz que o que derruba avião é pouso e decolagem mal feita, né? A turbulência é como você passar na estrada meio esburacada, dá aquele balanço, mas... Porque aí são as correntes de ar, né? Mas, no alto mar, tem uma tendência forte de dar turbulência. A pior turbulência que eu acho é aquela que cai de uma vez. Não sei se vocês já pegaram. Você está aqui, aí está assim, voo, você vai para baixo. É aquela... Eu peguei muito em alto mar. As convenções de Chicago estabelecem a norma de navegação civil aérea. Cada aeronave, assim como o navio, possui uma nacionalidade por matrícula e registro. Pronto, gente. Aquela bandeirinha que tem no avião tem o mesmo sentido do navio, ou seja, indica o lugar, o país que é registrado. Inclusive, se ocorrer um crime, seja no avião ou no navio em alto mar, ela puxa a competência para apurar o crime. Que uma série que eu até gostava de assistir, que era uma mistura de série de investigação criminal com comédia, que era Bones, aí Bones e o parceiro dela iam dos Estados Unidos para a China e ocorre um homicídio no avião. E ela tem que resolver esse homicídio antes que o avião pouse na China, porque senão a competência ia passar para a China. Uma bobagem. Porque, nesse caso, a competência, como o crime provavelmente ocorreu em alto mar, ou seja, em área de navegação aérea livre, a competência é da bandeira do avião. Não lembro se a bandeira do avião, acho que nem mostraram na série, que eles estavam preocupados com essa questão de não ter que resolver antes do avião pousar na China. Não, isso é besteira. Ali, a competência sempre é da bandeira. se o crime, por exemplo, ocorreu em alto mar. Regime das cinco liberdades. Essas cinco liberdades, pessoal, é o nível de liberdade que um Estado tem com o outro para navegação aérea, tá? E isso depende de convênio que os Estados fazem. Inclusive, se vocês entrarem no site de Itamarati, eu citei até um convênio desse numa prova, não lembro se foi de vocês. Era um convênio entre o Brasil e os Países Baixos. Mas não lembro se foi na turma de vocês. A gente tem as liberdades técnicas, que seriam sobrevoo e escala técnica. Ou seja, se der um problema no avião, poder parar para fazer uma escala técnica. As outras liberdades são as comerciais, que seria desembarque de passageiros e mercadorias do país de origem da aeronave. Embarque de passageiros e mercadorias do país da aeronave, do país de origem da aeronave. Obviamente, percebam o seguinte, quem faz, por exemplo, quer só as técnicas, coloca as duas, sobrevoo e escala técnica. Agora, quem quer a comercial, tem que colocar a terceira e a quarta, porque não tem sentido permitir o desembarque se não permitir o embarque. E a quinta liberdade é embarque e desembarque de passageiros e mercadorias destinados a outros países da OAC, que é a Organização da Aviação Civil Internacional, que regulamenta. Nesse caso aí, pessoal, é, por exemplo, fazer, parar, pronto, se for um voo pinga-pinga, por exemplo, na quinta. Pensem no voo, por exemplo, que sai de São Paulo para Santiago do Chile, via Buenos Aires, Argentina. Como o Brasil tem com a Argentina a quinta liberdade, o Brasil pode, o avião, por exemplo, seria da Latam. Esse avião sai de São Paulo, chega na Argentina, ele pode pegar passageiros argentinos e levar para o Chile, porque esses três países têm até a quinta liberdade entre si. Então, por exemplo, fazendo aí o voo que junte três, três, três países, né? Ou seja, a linha é São Paulo, Santiago do Chile, via Buenos Aires. Tem Assunção, inclusive um colega meu foi, São Paulo, Santiago do Chile, via Assunção, Paraguai. Essa de Buenos Aires não sei se tem não, se for só um exemplo. Então, o nível de liberdades varia conforme as relações diplomáticas entre os países, por exemplo, Brasil e Argentina só possuem relações até a terceira e quarta. Brasil e Marrocos, né? Já, acho que não tem nem voo direto, que até o pessoal da época que estava tendo aquela novela O Clone, que não era o tempo de vocês, eles ficaram brincando que o pessoal ia e voltava do Brasil para o Marrocos todo dia, e não tem voo direto. Mas o que eles disseram é uma bobagem, porque Marrocos e Portugal tem voo direto, e do Brasil para Portugal tem voo direto. Então, quem vai para o Marrocos vai vir para Portugal. Inclusive, é baratíssimo. Eu não fui, eu já fui umas cinco, seis vezes para Portugal, eu sempre vou, né? E nunca fui ao Marrocos, porque geralmente eu vou no verão, eu quero ir no inverno, porque lá é muito quente. Mas dizem que é muito bom, o povo é muito amistoso, não sei o quê. E é cinquenta euros, a última vez que eu fui era cinquenta euros e de volta. Então, dá vontade do cabelo ir passar um ou dois dias no Marrocos, no deserto do Saara, e voltar para Portugal. É meia hora, gente, o voo do Marrocos para Portugal. Então, é bem pertinho, é bem baratinho o voo. Assim, cinquenta euros na época que eu fui eram uns duzentos reais, mais ou menos. Eu não fui, como eu estou dizendo, porque quem indo no verão, e também fui para congresso, às vezes não dá, você tem que se programar, né? Quem indo para congresso, ele diz, olha, eu estou no verão aqui e Portugal já está atorando o verão. Imagina o Saara. E sim, Brasil e Argentina vai até a quinta liberdade, como eu falei. Não só Brasil e Argentina, Brasil e Estados Unidos, Brasil e Chile, até a quinta liberdade. Ou seja, você pode pegar passageiros para outro país. Pronto, a gente tem os mapas que ficam disponíveis para vocês. E as referências, né? Inclusive, as referências dos mapas também, a gente não pode sair copiando e colando da internet. Do jeito, na Marinha, esses outros mapas. Inclusive, eu peguei até um do mapa territorial da Wikipédia. Eu não gosto de usar o Wikipédia, não é referência de boa qualidade, mas só para pegar o mapinha do mapa territorial servia. Fui lá na Marinha, no site da Marinha, também peguei, em relação àquelas bases que vocês viram, em relação à questão da Amazônia Azul. Então, é isso, pessoal. Esse ponto, como eu disse, geralmente o pessoal do curso de Direito não gosta, porque acha que é muito a ver com geografia, enfim. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar que vocês escolham o assunto que cai na prova. Depois, pronto, eu posso até já deixar para a semana que vem, porque aí eu vou ter que preparar de tudo jeito o material para a semana que vem para vocês escolherem, colocar lá uma enquete com os pontos, para que vocês escolherem um ponto para cair fora da prova. Certo? Aí, se vocês não gostaram desse, vocês podem escolher esse para cair fora, tá certo? Como eu disse, geralmente os alunos de Direito não gostam desse ponto, porque acham muito geográfico, muita coisa. Por outro lado, a aula aqui na internet facilita para a gente ver os mapas, porque, por exemplo, no curso de RI tem mapas em todas as salas, no curso de Direito não, aí eu tenho que levar uma prova show, Então, é isso. Pronto, gente, tem mais alguma coisa? Acho que hoje, hoje a gente já deu muita coisa, não vou começar o ponto 10, mas não. Não, André, não tem ponto obrigatório, não. Na segunda unidade, tá? Vocês podem tirar, qualquer um, não tem obrigatório. Como eu disse, o mais importante para vocês, para concurso EOAB é o 10. Esse eu recomendo do que vocês não querem, porque tem caído na OAB e a tendência é que caia na OAB, se tiver concurso também, caia também, tá? Porque a lei de migração é novidade, é um assunto da moda, toda disciplina tem, vocês já estão no período, vocês são veteranos, sabem que sempre tem um assunto que está mais destacado, que está na moda. Então, aquele assunto do ponto 10 é realmente o assunto que está mais destacado. Porque em relação ao ponto 10, por exemplo, eu posso gravar o vídeo, aí, quando for no nosso próximo encontro, ao vivo, aí vocês tiram as dúvidas do ponto 10, que é que ele é tão importante, né? Que aí fica faltando o 11 e o 12 para a gente dar para vocês, fora o 10. Entenderam? Pronto. Em relação aos vídeos, eu já coloco, hoje, eu já coloco para vocês a data dos vídeos, né? Já deixa assim, fechado. A data vai ser tal. Agora, por favor, verifiquem todos os colegas se tem grupo, aceitem aqueles colegas que não tem grupo, né? Se não der para encaixar de jeito nenhum, falem comigo para a gente ver como é que vai fazer, mandem um e-mail aí. Mas não esqueçam disso. Pronto. O que mais, gente? Tem mais alguma dúvida? Não? Pronto. Então, vamos fazer o seguinte. Podem colocar a presença. Boa noite para vocês. Obrigado pela atenção de sempre, tá, gente? Então. Podem sair ainda aos poucos. Então, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado. 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 Obrigado.